Olá! Oi Sumido! Você que tá aí Sumido! Você que não tem vindo aqui no canal, não tem vindo deixar o seu like, não tem compartilhado, não tem comenta... Oi Sumido! Esse aqui é de um canal do YouTube, não lembro qual foi, gente. Eu entrei no canal do YouTube aí, assisti alguma coisa, não lembro o que foi. Aí gostei, tinha camisa pra comprar do canal, eu comprei. Foi Sumido. Gente, vamos lá! Eu preciso ser rápido com vocês. Chegou aqui feriadão, né, Corpo Cristo, chegou pra mim duas caixas de boticário. Preciso ser rápido, porque a cliente que quer, a dona do produto que tá aqui dentro, do produto, né, está no busão, está vindo, porque se ela vai tocar aqui, vocês vão escutar, ela vai dizer, cheguei! E aí eu vou entrar com ela lá no condom, pra entregar pra ela, acender a luz aqui, melhorou, melhorou um pouquinho. E aí, vai entregar pra ela, né, gente? Então, gente, são dois pedidos, tá? São dois pedidos, vieram aqui duas notas, ó, dois pedidos, vieram duas notas. Tô fazendo pedidos aí pequenos aí, essa campanha do boticário. Podia ter feito tudo de uma vez, mas, como eu falei no outro vídeo, não tá tendo produto, tá tendo algumas faltas, né? Então, à medida que o produto volta pro estoque, eu vou lá e coloco mais um pedido. Então, gente, pedi aqui o Malbec Vert, que é pedido de cliente, esse aqui não é pra tentar vender. Pá! Já tá vendido o Malbec Vert, é aquele Malbec verdinho. Tem aqui também, gente, o The Blend, pedi três The Blend aí, ó, promoção, tava na promoção que virou ciclo hoje, né? Então, aqui, ó, virou ciclo, não, o que virou foi da Boticário, virou foi da Natura e da Eudora. Ó, The Blend tradicional, The Blend Bourbon e o The Blend Cadarmon. Bom, gente, tá saindo promoção, você comprar, eu acho que é acima de dois, ou tem que ser os três. Mas faz o teste lá, joga no carrinho. Então, ele é 285, certo? E aí, a gente ganha por 15%, mas se você colocar, se você colocar os três, aí você paga nos três 600 reais. Ó, sai por 200 reais cada um, sai por 90 e pouco, tá vendo, ó? Então, aí vale bem a pena, então, paguei 200, vou vender por 285, vou ter 85 reais de lucro. Muito bom, né? Graças a Deus, veio aqui a revista da Boticário. Lembra, comentei até que não tinha vindo, não tinha vindo na caixa, nas outras caixas, que chegaram antes dessa. Mas eu já entendi por quê, porque o primeiro pedido, onde ela estava, inclusa, foi cancelado, né? Foi cancelado, a Boticário cancelou por falta de produto. Então, aí o pedido todo foi cancelado, então ela não veio. Então, até o sistema entender que foi cancelado, né? Eu fiz outro pedido, aí sim veio. Ó, gente, lançamento de lili na cara aí, ó. Ó, lançamento de lili, lili pro cabelo, óleo acetinado para o corpo, hum, porque já tem um óleo pro corpo do lili, óleo de banho, né? Esse aqui é um óleo acetinado. Gente, é o cheiro, conseguiram colocar o cheiro do lili aqui nesse negocinho aqui, porque eu nunca acho igual, né? Maravilhoso, tô doido pra ver, mas... Vou te falar, nem sou muito fã de lili e tô querendo experimentar. Olha, veio promoção do Egeu tradicional. Gente, fiz alguns pedidos aí, pedi alguns Egeu que tá na promoção e valeu super a pena, valeu super a pena, tá vendendo super bem. O Egeu Blue, eu não sabia que era tão bom. Eu experimentei e achei maravilhoso. O Egeu Blue. Eu não conheço muito, muitos perfumes da Boticário. Tão muitos, né, gente? Pra gente conhecer tudo, né? E aqui eu compedi a amostra do Malbec Blue Ultra. Uma cliente minha tava querendo sentir a fragrância. Eu acho que nem tem mais ele pra vender, mas sei lá, eu pedi pra ela. Vamos lá, gente. Bolsinha, veio bolsinha daqui, ó. Veio uma, veio duas bolsinhas, veio três bolsinhas. Três bolsinhas. Aqui vem que a gente mandou mensagem. A gente mandou mensagem, não mandou não. Vamos ver os três fundinhos aqui. Sempre vem fundo a mais. Quer ver, gente, ó. Um, dois, três, quatro. Veio três bolsas e quatro fundos. Gente, o óleo maravilhoso, tá vendo? Eu pedi, eu pedi. Ele é 120, né? Eu pedi assim, gente, se ninguém comprar, vou ficar pra mim. De tão maravilhoso que é. Mas aquilo eu acabo vendendo. Gente, que coisa boa. Que textura, gente. Que coisa maravilhosa. Ele é pro cabelo e corpo. Dá nem porra. Olha, nem fica muito oleoso no corpo. Gente, ai meu Deus do céu. Que coisa boa. Hum, não tô sendo pago pela boticária ou nada pra mentir. Não tô mentindo. Quando é o ó, eu falo que é o ó. Gente, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Uma freguês, uma cliente comprou. E eu falei, deixa eu experimentar no meu cabelo. Aí eu experimentei, fiquei apaixonado. Muito bom. Só que eu fico com peninha de dar 120 reais nisso aí. Mas é muito, muito bom. Ó. Pedido de cliente. Já vou passar agora ali, já vou entregar. Pedido de cliente. O... O Lili Absolut, né? Também tem aqui, ó. Loção também de cliente. Loção. É... Rosé, né? Rosé. Rosé, rosé, rosé. Também pedi aqui o Orquídea Noise. É muito bom, né? Muito bom mesmo. Parece, eu acho... Eu gosto, gente. Pra mim ele tem um cheiro assim como se fosse de... Aromatizante de ambiente, alguma coisa assim. Mas não desagrada não. Eu gosto e é bem forte. Se você tem dúvida, é bem marcante mesmo. É forte. O cheiro é forte. Esse... Nativo Espanol. Eu comprei esse aqui porque estava na promoção. Não conheço. Nunca vi. Igual caviar mesmo. Tem caviar esse aqui, né? Vou experimentar também. Jasmine... Sambaque. Loção anti-estresse. Então, gente. Muito bom. Muito gostosinho o cheiro. Todos eles é bom, né? Eu pedi porque está na promoção, né? E aí a gente vai vendendo o preço cheio. Então, tá aqui. Pedi dois, tá? Dois jardins. Jasmine Sambaque. Pedi dois deles, né? Deixa eu não sair. E aí eu pedi também o Nuvem. Promoção. Estava na promoção. Eu queria o refil. O refil estava em falta. Tem uma cliente que só usa ele. E eu falo pra ela. Eu consegui um Nuvem pra você. Ela falou. O Oscar, traz o refil. Falei. Cara, eu não consigo. O refil nunca tem. Ela... Ah, porque eu economizo. Eu não sei o quê. Mas... Fazer o quê, né? Gente? Eu não consigo pedir o refil. Eu não dou sorte de pegar o refil dele. Pedi também o Bendito Cacto. O Bendito Cacto. E esse daqui, o... A Calma. O Calmin. Tentei. Tentei muito pedir o Deleite. Que vai sair de linha. Parece que elas sabem, gente. Estão desesperadas, perturbando. Pedindo o Deleite. A Boscari também sabe. Que estão pedindo. O que que ela faz? Não vai fazer promoção, não, né? Ela também, ela quer acabar com o estoque. E, gente, eu não tô confiando muito nesse negócio da Boticária acabar de vez com a linha Deleite. O que que eu acho? Eu acho que ela vai vir reformulada. Vai vir alguma outra com a mesma fragrância. Entendeu? Com a fragrância parecida. Então, tipo assim, nova embalagem, mesma fórmula. Alguma coisa desse tipo, tá? Então, veio aqui o Calmin. O Bendito Cacto eu achei bem fraquinho. O Bendito Cacto é muito bom. Pra quem tem problema com o cheiro também. Ah, tem problema com o cheiro. Achei ele nevinho. Mucalmin. Que deveria ser mais... É forte. Tem cheiro de talco. Sabe quando você passa talco? Ai, você compra talco, passa talco. Cheirinho de talco, cheiro de neném. Cheirinho de talco. Gostei. Interessante. Foi essas coisinhas que chegam de Boticário. E ainda tem umas três ou quatro caixas pra chegar de Boticário. Dessa campanha, tá, gente? Dessa campanha mesmo tem umas três ou quatro caixas pra chegar de Boticário. E o... Vou dar uma conferida ali na nota. Porque se eu não me engano, na nota tava escrito alguma coisa de Lili. Posso tá enganado. Mas eu vou conferir pra ver direitinho. Porque tem Lili pra chegar. Feriado. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Já fui e voltei na rua algumas vezes. Qualquer dia disso eu vou gravar. E, assim, essa aventura de fazer entrega, essas coisas assim. Mas tô pensando em colocar isso mais no Instagram. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero botar... Eu não tenho medo de botar no Instagram. Que é... Eu não misturo o canal do YouTube com o Instagram. O Instagram é pra cliente. O canal do YouTube são pra nós. Somos pra nós, revendedores. Então, não é interessante pra mim que os clientes saibam que tem um canal. Que eu tenho um canal no YouTube. Ó, porque aqui a gente fala de preço, né? A gente fala de promoção, essas coisas assim. Agora, fazendo no Instagram, eu falei... Caraca, cara. Eu vou entregar meus clientes pros outros. Vamos ver o que a gente faz. Depois eu faço pra vocês. Só pra gente ter uma brincadeira aí, tá bom? Beijos. Bom feriado pra vocês, valendo. Tchau, tchau. E o feriado pra mim não tem. Vou trabalhar. Tem que entregar os produtos. Tchau, tchau.